Canção de hoje é Canção da Primavera, de uma poesia de Mário Quintana. E ela é musicada pelo Criancer. E eu vou tocar ela hoje para vocês. Primavera cruza o rio, cruza o sonho, que custa o sonho. Primavera cruza o rio, cruza o sonho, que custa o sonho. Danzemos todos, danzemos a mata-mortos, amigos. Danzemos todos, até não mais saber se o motivo. Primavera cruza o rio, cruza o sonho. Primavera cruza o sonho. Primavera cruza o sonho. Primavera cruza o sonho. Primavera cruza o sonho. Danzemos todos, danzemos a mata-mortos, amigos. Não vimos todos Até não mais Saber sim O motivo Até que as paineiras Tenham sobre Os muros floridos Até que as paineiras Tenham sobre Os muros floridos Desculpe minha voz porque eu acordei agora Mas como hoje é o dia do compositor Eu vim Eu vim falar Porque o Porque é esse Essa música É uma poesia de Mário Quintana E Márcio do Icamilo Ele composto A música E colocou no Crianceiras E eu quero amenergiar ele Porque essa música é linda E também porque ele colocou no Crianceiras Eu amo Crianceiras Beijos e tchau